E aí galera, bem-vindos ao canal Sport News, fazendo mais um vídeo com os homens aqui pra vocês. Estamos aqui galera hoje no mapa Tower Space Defensor, aqui com o Bruno Ops e com o Jefferson Airouge, galera. A gameplay galera tá muito divertida, tá muito legal, esse mapa é muito legal, então aconselho vocês a baixarem o mapa nas sim e jogarem, ok? Então galera, se vocês já gostaram desse vídeo, aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e não deixa de ativar o sininho aqui embaixo pra ativar as notificações pra quando sair um vídeo novo você ficar ligado, ok? Então galera, eu vou ficando por aqui, forte abraço e curtam a gameplay! Nossa, que louco! Ô outro! Haha, que da hora! Deixa eu, tô saqueando os caras, beleza. Vai, vai matando aí, deixa eu dar um like aqui pra ver o que tem aqui pra trás. Pedro já jogou um pouco esse mapa, né Pedro? Ó, tem um Flamethrower aqui. Não, RPG. Porta de dois contos, então beleza. Ó, deixa eu fazer a grana que eu já vou liberar essa porta de dois contos. Não tem nenhuma arma de qualidade aqui, né? Ainda não. Não. Só a marca frente. Não pega. Não. Agora sim. Ai! Se quiser pegar, pode pegar. Cadu... Nossa, fica... Vai, 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 vamos embora, vamos embora. Vou abrir a porta. Ai, tomei uns tapos e já fiquei vermelho. É, vou abrir a porta. vem gente aí vocês compra nossa tem remington aqui que mais os bichos só vai nascer de lá de trás ou o garoto a munição da balista pedro a gente vai pegar pegar a pegar mas não vai ficar olhando para trás aqui a regaça e gás o nosso para caramba esse som aqui mesmo a próxima porta é 6.700 olhe o regaça aquele lá nossa tem um na palma e zombis aqui velho tá é onda de na palma e eita aquele que grita não tá aqui é provavelmente vai chegar pera aí vou pegar aquele instaq quando acabar essa parada aqui ó vamos pegar aqui o novo tap para ajudar tem tem já peguei a próxima porta pedro 6.750 é louco ai pera 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 nossa tem uma rpg tem uma rp eu acho que só tem isso cara que tinha rpg ali atrás também nossa tem que achar uma arma qualquer velho milão essas armas aqui não vai ter não para 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 pedro vamos dar uma sacada sacadinha pedro aproveita aproveita nossa 6.750 nossa é comprar arma vai pedro segura aí que eu vou ver se ver se tem arma eu tô pegando os corvos aqui já também tem cor a taxa de corvo que eu vou ver se tem arma aqui o tempo rpg mais uma palma caramba tem uma porta nossa velho não tem arma boa cara só tem esses bichos de remiton e Bruno tem dois na palma aqui tá eu vou ter comprar a remiton a nossa que gente mata uma palma com esse lixo aqui pois é a nossa mas essa balança é um lixo é muito zoada morre não pedro caraca isso é isso jeff isso revive jeff eu vou pegar na palma ei nossa não nossa vaza já vaza já vaza já vaza já vaza eu vou pegar essa eu vou pegar esse aí vai do meio vai a nossa senhora é é tem que pegar esse rpg mesmo eles vão mudar gente vai o bazuca nele coisa aqui nossa taca granada taca granada taca granada aí beleza tô tocando taca granada lá nele ó no outro tem combinação perfeita a não acabou um acabou em vezes dois lá e eu vou lá pegar nossa vou pegar peraí 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 vou pegar 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 peguei ai meu deus cara balista e que é isso velho que bagulho zoado esse vamos avançar vamos avançar ó eu vou liberar outra porta vocês são vagabundo cês não tão liberando porta nenhuma cês sabe eu tô chutando grana não tá velho nossa 6.700 velho nem 6.000 pedro não é não deu o dinheiro é então não deu já joga a granada aí pra acelerar o negócio ó tem mais um vagabundo lá tem tem um monte nossa essa balista aqui ó é cara ela é muito nossa depois ela vai ter que voltar pra comprar o um double tap ainda vai faz ponto aí que eu vou liberar a porta e vou ver se tem um ali munição não adianta munição e aí porque agora tem agora tem gente mp5 aqui ó vem 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 custa milão peraí eu tô eu quero pegar esse vagabundo é vou ter que pegar o double tap aqui junto cara tem um cara atrás de você pedro cê é louco e aí vem jefferson não jefferson vai daí jefferson vai dar vai dar ruim jefferson não vem pedro eu achei que tinha alguém tô indo aí tô indo aí vem pedro vem pedro isso pedro comprou mp5 vai pedro vai pedro vai pedro meu filho tá tirado vai não pode deixar ninguém pra trás pedro cuidado que tem um na palma aqui também já vira a cara dele cara só vai dar ruim já deu muito ruim vai pedro o pedro é mp5 cara não adianta sair não moça tá adiantando vai pedro mp5 coloca mp5 na mão pedro é agora pedro vai 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 meu deus ai 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 E agora? E agora? Voltei, voltei, voltei Ah, não dá pra reviver, né, Jeff? Olha, eu tô tentando chegar bem rápido É mesmo? Eita, já tem zoom pra cá Ah, dois na palma pra cá Que lindo O Pedro vacilou, Pedro, você já tá de MP5 aqui, velho Eu não consegui matar um monte de cara Caraca, não dá não, bro Tem cheio de coisa aqui Não, Pedro, você tem que ter Não adianta, velho E é só você pagar pra você pegar munição Viu, Pedro, lembra disso Mas eu já tava lá no final Ó, vou reiniciar Pra não perder tempo, tá? Vou direto lá no momento tela negra, tá? Bom, galera, então esse foi o momento tela negra Se você quer participar e aparecer Dos vídeos aqui do canal PCI Games É só deixar um comentário bem bacana, nada ofensivo Nesse vídeo aqui Nos comentários desse vídeo aqui Que muito provavelmente você vai aparecer no próximo vídeo Olha, galera, começando aqui, ó Temos aí um... Opa, nossa, um Shadow Man vem bater aqui Temos um... Baita de um... Corvo ali em cima Olha os... Nossa, que da hora Nossa, a gente já jogou... Já jogou nesse mapa Tem uma série de portas caríssimas E a primeira porta custa dois mil Deu mil Então a gente vai ficar fazendo ponto aqui no começo Muito tranquilo Aí agora vocês precisam me ajudar na bala Vai, gente Aqui Beleza Esse mapa Bruno, não abre a porta Repleto de vários... Olha lá, galera Tem o Double Tap ali, eu vou levar o Double Tap Quero nem saber O Tap MP5 Vai, senhores Ajuda aqui, senhores Vai aqui, já Nossa, quero uma zoada dessa, hein Olha lá, pega de novo, pega lá Pegar, lógico que eu vou pegar Peraí, pegando Ajuda Vai, vai Peguei Boa Arregaço Muito tranquilo Na palma, já vou regar... Nossa, de longe deu dano em mim na palma O outro na palma, vai pro pau já Já foi Deve ter tropado alguma coisa aí Nossa, eu tenho outra palma Nossa, eu tenho outra palma Aí, agora... Nossa, eu tô com 14 pontos, velho Ô Bruno, quer que eu abra aqui? Não, não, deixa que eu abro Guarda a grana de vocês Beleza Então vamo lá, galera Agora a gente vai mostrar o mapa pra vocês É bom que eu tô com uma graninha Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vai, já me espera nas portas aí Vai caçando os corvos Tem vários corvos espalhados pelo mapa também, galera Ó, o Pedro já tá de RPG aqui Sem dó, né O Pedro tá no estilo No Mercy Vambora Caçam os corvos Caçam os corvos Caçam os corvos Não, abre a próxima porta Deixa a outra coisa abrir Não, não, a outra porta é 11 mil e pouco A gente vai ficar preso lá de novo Deixa ele abrir Não, calma Não, não, não Eu vou abrir aqui pra todo mundo pegar MP5 Juntar 11 mil é rapidão Entendeu? É só você ficar recarregando MP5 É só você ficar recarregando MP5 Acerta os corvos Nossa, o barulho do curvo Beleza Vai, vai que eu seguro aqui De MP5 tá tranquilo É só ficar todo mundo de MP5 Nada de bazuca, Pedrão MP5 muito tranquilo A próxima é 11 mil a porta Então beleza Juntar a grana Nossa Tem pouca bala, né Ó Tem MP5 nele, ó Quem tá de bazuca? Não, é Bazuca é fraco Bazuca só é bom pra segurar os bichos, ó Nossa, já acabou a bala Ó, tem vezes dois ali Vai Pega o v... Aí Facada agora, facada, facada Foca nos mapalme, ó Foca nos mapalme e o zumbi deixa pra fazer ponto Eita Pera aí, pera aí Caramba, viado Eu tava muito perto dele Ah, mano Perdi o Double Tap Tem que matar esse cara de longe, velho Ah, mas tem muita pouca bota Caramba, velho Olha aí Carrega Ah, sério? Que mentira, cara É, eu vi Eu sei, Bruno Pô, passei pelo fogo com o Life is full, cara E mesmo assim me matou Ó lá, ó lá, pega de novo Fazer outro Ah não, não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Sim 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 Não dá, não dá Slava é muito apelão Próxima porta, onze mil e quinhentas milhas, cara. Nossa, tem que arregaçar essas lá, espera aí. É, os Napalm tem que virar isso. Aí, olha pra... Beleza. Olha, mira no outro, ó. Tem recarga aí, tem recarga aí, então pode ficar despreocupado. Tem um vezes dois lá. Ele aqui se arrisca. Dá o cover que eu vou pegar. Atire de MP5. Pera aí. Tá. Tem que recarregar a minha, pera aí. Caralho, que foda. Que foda. Vai, é isso, agora eu pego. Beleza. Vai, Jefferson, prepara a sua grana que você vai abrir a próxima e eu abro a outra. Isso. Faz ponto, faz ponto, faz ponto, tem MP5 neles. Vai, vai, vai. Olha lá, tem um combo. Deixa lá, deixa lá. Não, Pedro. Agora tem que pegar. Vou lá, Jefferson. Jefferson. Peguei. Puta, será que dá pra recuar pra pegar o Double Tap? Vou tentar. Tenta lá, vai lá. Não dá. Tem na palma que caralho. Nossa. Tem muito na palma. Não, larga a mão. Vambora. Avança, gente. Avança. Tem muito na palma. Eu fui recuar. Deu muita merda. Vai, pode avançar. Pode avançar. Pode avançar. Abre aí, Jerk. Tem Jugger aqui, ó. Que medo. Ah. Jugger. Tem Jugger. Só. Tem Jugger mais arma boa. Quer dizer, relativamente boa. O que tem aqui? Mais sniper. Type. Não, Garand. É Garand. Nossa, tá cego. Não, eu tô acertando o Corvo. Só que não pegue. Tá, tá. Acertando. Tá cego. Tem muito Corvo. Tem RPG aqui de novo. E a próxima puerta é... 16 milhas. 16 milhas. Falta o Corvo. Só vai. Tem MP5 aqui. É aqui, ó. É aqui onde o Jefferson tá. Você pegou o Jugger ou o que? Eu vou pegar agora. Eu peguei. É. Vou ter como acertar o nome não, mano. Eu acho que é só liberar na porta. É. É, vou te pedir o Napalm aqui, ó. É verdade, galera. Não compensa a gente ficar gastando bala no Napalm, não. Passa perto dele e se mata. A próxima porta é 16 mil, pô. É. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Aí. Tem 1x2 ali. Doublex. Doublex. Vai, vai, vai. Não, não, não. Fica cegado. Vamos fazer mais grana. Fazer pelo menos uns 19 mil. Porque lá na frente deve ter... Coisas boas. Ó, eu vou explodir os Napalm aqui, ó. Beleza. Vou explodir o outro também. Nossa, sim. Munição. Ai. Beleza, muito tranquilo. Faça um dinheiro aí. Faça um dinheiro. Cadê munição da MP5? Tá aqui, ó. Tá ali atrás. É, bem tranquilo. Beleza. Ó, outro Napalm. Então é isso, galera, ó. Pra explodir os Napalm, não compensa atirar neles. Chega perto, ele se mata. Ah. É. É. Tem um Kabum e tem... Death Machine. É, vou pegar o Death Machine ali. Pera aí. Tentar dar um cover aqui, mas... Tá ok. Como tem pouca bala, fica complicado. Ai. Beleza. Ó, beleza. Agora... Deixa ele sobrando. Pode economizar suas balas aí, gente. Eu vou recargar a minha arma. Eu vou explodir nos Napalm de longe, ó. Não... Vamo abrir a porta da porta. Esse é moleque. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Deixa ele zombilar. Você é moleque. Vai, vamo lá. Vou abrir essa parada. Aqui é... 16 mil. É, 16 contas. Nossa. Como é? Tem corvo aqui. Não bora. Esqueça os corvos. Boa verdade, gente. Aqui, ó. Nossa, tem corvo em cada quina. É? Tem, ó. Não, pô. Tem basura, não. É do sem bala. Ô, tá vindo aqui, ó. Cuidado que já tá vindo os bumbis. Vai. Ó, a corvo aí na frente. Pô, pô. Pô, não tô doido. Tem, apreciado. Palito. Próxima porta... 10 mil. Nossa, vai, gente. Ajuda a atirar. Ajuda a atirar. Isso aqui, pariu. Só tem MP5, cara. 10 mil. Ah, véio. Vai dar merda. Forca. Munição. Putz, eu precisava dessa munição. Droga. Tem munição. Ah, o insta kill. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Forca, 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 forca. Aí, pegou, beleza. Arregaça, arregaça, arregaça. Arregaça, eu vou lá buscar. Arregaça, não. Ai, cara. Vou pegar munição, vou pegar munição. Beleza, ó. Vai, continua atirando, continua atirando, Pedro. Continua atirando, beleza. Eu vou ver se tem algum corpo pra trás. Não, aqui não largamos, não. Beleza. Cara, que da hora, véio. Esse mapa aqui tá louco demais. Nossa, ele tá arregaçando tudo. Não tem mais curva. Ah, não, tem uma curva pra esquerda ali, cara. Vem, ó. Tem um curva ali, não tô conseguindo acertar. Vai, 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 vai. Chega e libera uma porta. Você libera, Jefferson. Você libera. Você libera, Jefferson. O do Pedro vai ser a próxima. Provavelmente vai ter. Nada de arma. Nossa, só tem barra. Falista. Nossa, que grosso. Sem dó. Sem dó, isso é grosso. Tá, porra. Já tão na cena aqui. 10 mil, 10 mil. E arma de palha. Pronto, 10 mil de novo. Beleza, muito tranquilo. Pega os corvos. Ó, ó, ó. Peraí, peraí, peraí. Facada, facada, facada. Facada, facada. Pera, 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 pera. Facadinha, muito tranquilo. Não, 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 Pedro. Não distorce a fila, não, pô. Os caras estavam indo em fila, gente. Fica atrás de mim, gente, ó. Fica atrás de mim, ó. O cara vem em fila, é fácil controlar. Aí, ó. Muito tranquilo. Ai. Beleza. Tem um shadow, hein. Nossa. Libera a porta, o que vocês acham? Eu acho que tá na hora. Libera, libera, tá na hora, já. Tem uma coisa aqui. Munição. Vai, gente, ajuda, ajuda na bala. Vamos vazar, Jefferson. Vai nascer cara aqui. Vem, Jefferson, tá nascendo já. Pega a munição. Volta, Jefferson. Sai, seu selo. Já trancou, Jefferson. 10 mil de novo. Beleza. 10 mil tá fácil. Nossa, eu tô com a balista ainda, cara. Sério? Nossa. Tô. Eu vou trocar aí, não sei. Eles vão na ação agora dos lados, hein. É, eles estão... Ai! O desporto do zumbi muda, cara. Quando a gente vai se aproximando mais e mais, entendeu? Era, gente. Facada, facada. Aproveita, aproveita o instante. É, é verdade. Nossa, ainda bem que eles não falam lá pra trás. Nossa. Acabou já. Acabou, acabou. Aí, arregaça. Faz ponta, faz ponta. Arregaça. O HS, Pedrinho. HS, HS, HS. Não, Jefferson. Fica atrás do Pedro, não pega. Fica atrás do Pedro, para os caras fazerem fila. Beleza. Olha a cara da mulher, velho. Ela fica muito braba, olha que da hora. É verdade. É, ela tá com as expressões. Pega não, Pedro. Não pega o Kabum, Pedro. Tem munição ali também. É, só quando for acabar. Quando for acabar, você fala que eu pego. Tá piscando já, Pedro? Já acabou. Boa, vambora, vambora, vambora. Pedro já consegue liberar a puerta. Vai. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Um longo corredor que nos aguarda. Olha o RPG, eu vou pegá-lo agora. Nossa, eu tenho RPG. só tem arma nicho aqui, cara. Só tem arma podre, cara. Da hora. É só essas armas, eu tenho que sobreviver. Nossa, tem um paredão aqui. É, 20 mil. 20 mil. 20 mil. Nossa, agora o bicho pega. E MP5 tem aqui? Nossa. Ah, tem, tem, tem. Olha, olha, vocês estão fazendo errado, gente. Vocês estão fazendo errado. Fica aqui onde eu tô, encostado nessa parede que eu tô. Vocês estão fazendo errado. Encosta na parede que eu tô. Não, Pedro. Se eles dominarem, ali. Ó, encosta nessa parede aqui, ó. Encosta. Todo mundo. Encosta na parede que eles vão vir tudo junto, ó. Vocês economizam bala. Ó o Shadow Man aí, ó. Muito louco. Shadow Man muito louco. Tá vendo, ó. Encosta na parede que os caras vêm encostadinho aqui. Aí, ó. Ó, ó, ó. Ó a coisa linda. Tem um cotoco aí, velho. Pega. Encosta na parede. Não sai da parede. Encosta na parede. Vou ficar até agachado, ó. Vocês atiram por cima de mim, ó. Aí, ó. Muito tranquilo, ó. Nossa. Munição vem boa hora. Aham. Tava acabando minha MP5. Galera, que mapa muito louco, cara. Ó, quem tá com 12 mil vai abrir a próxima porta. Então deixa só ele matar, Pedro. Deixa só ele matar. Ah, sem bala. Ó, vai. Recarrega e volta. E deixa só ele, viu, Pedro. Ai. Mata ele. Nossa, é. Tava recarregando. Ah. Vai, ó. Fez o Jefferson. Encosta na parede, Jeff. Já tô. Aí, beleza. Vou recarregar a arma. Vou recarregar. Que mapa da hora, velho. Nossa, é a MP5 aqui. Como? É, ela tá rendendo aí a MP6. Pois é, mas a Igargar dá. Tem que avançar um pouco, ó. Chegou os napalm. Seu. Foi também. Eu vou explodir ele aqui. Nossa, de novo tem que Igargar. Caraca. Ah, os cara vai morrer pro fogo agora ali, ó. É, mas a gente vai ter que tentar avançar um pouquinho. Pra eles não caírem no fogo. Pedro, vem, Pedro, vem, Pedro. Isso. Deixa só ele, Pedro. Nossa, o Pedro já tá passando ele no dinheiro. Vai. Deixa só o Jefferson, o Pedrão. Deixa só o Jefferson. Deixa só o Jefferson. Nossa, de novo. Nossa senhora. Como tem que Igargar. É, é foda mesmo. Vai, Pedrão. Vamos segurar. Aí, a facada. Ó, tem um vez dois aqui. Que coisa bonita. Vai dar certo. Include ele. Aí, ó. Vem, Jefferson. Na frente do fogo, Jefferson. Aqui onde eu tô. Vem, Jefferson. Facada. Deixa só ele, Pedro. É só ele. Não, Pedro. Não, Pedro. Não, Pedro. Não, Pedro. Sai, Pedro. Fica atrás aqui, Pedro. Pra fila não desfazer, Pedro. Fica atrás aí, ó, Bruninho. É estratégia, ó. Os caras fazem a curvinha ali e já sai tudo no reno, ó. É muito tranquilo, pô. Enquanto tem estratégia, gente. Dá tudo certo. Quer que eu abra lá? Ó. Bora, vambora, vambora, vambora. Vem, 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 vem. Olha com as granadinhas, Pedro. Olha com as granadinhas, Pedro, ó. Nossa Senhora. E tem aqui? Quick Revive. Muitas armas inúteis. Nossa, tem muita arma inúteis. Tem um Mully Kick aqui? Porra, pra que Mully Kick, véi? Pra colocar uma Hamilton com terceira arma? E aqui em cima? Deixa eu ver. Bora. E pega a punch. Oh, que coisa maravilhosa. Pega a punch. Chicletinhos. Ah, chiclete, pô. Aí é mancada, não. Aí tá safadeza. E tem a caixa aqui. Ah, véi. Beleza, a caixa. Nossa, vamos pegar a chiclete. MP5, cavala. Killing time. Beleza. Killing time. E aí, eu ganhei o Mark 2. Agora sim. Puta, aí é... Oh, da hora esse mapa. Pra chegar aqui é difícil. Nossa, tem que ver a punch aqui, ó. Oh, M12-16. Check a punch. MP1-5 Collider. E os fios ali, ó. Vocês estão esquecendo o principal, ó. Corve. Ah, eu não vi nenhum ali embaixo. Tô ali em cima. Nossa, tem muito corvo em cima. Dá pra ver o mapa daqui, olha só. Tudo pra onde a gente veio. Gente, tem muito corvo em cima, cara. Vocês não estão ligados. É, eu tô vendo. Nossa, que da hora. Nossa, que mapa louco, cara. Olha isso. E a gente percorreu tudo. Nossa, a gente andou pra caramba. A porta secreta abriu. A porta secreta abriu. Então, a porta secreta abriu. É essa do escudo não, né? Tem o Napalm vindo aqui, tá? Eu acho que é no início do jogo. Será, cara? Não, tem uma cordinha aqui. Essa cordinha deve ser o final comprável. 34 mil pra fazer o final comprável. Não, a porta secreta é essa do escudo. Ela não tava aberta antes. Nossa. Coisa linda. MG08. Não, valeu o final comprável. Cara, lógico. Então vai. Quem tá com... Então, é... Tenta pegar vezes dois. Deixa eu fazer dessa vez. Deixa eu fazer. Tô com a arma cavalo aqui pra fazer. Aí, ó. Beleza, muito tranquilo. Não, pô. Quem tá de Ray Gun, deixa pra trás. Que ela não faz ponto. Eu tô até com o chiclete da grana aqui pra ajudar. Beleza. Tem o Napalm aqui, ó. Você pega o Napalm, Pedrão. Eu tô pegando o Napalm ainda. Tá, pode ficar cegado. Nossa, o Napalm, ele é muito blindado. Sai de trás, sai de trás. Corre, 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 corre. Mano, eu peguei a imagem do mapa todo. Vai ser a thumbnail, ué. Ô, pega... Tenta pegar vezes dois. Vocês não têm vezes dois? Não. Eu não tenho. Eu tenho. Aí que eu vou dar um jeito. Nossa, eu tenho. Nossa, eu peguei a Hamilton. E que largo. Faz essas safras. Não tem a maquineia de bebida que acontece. Ah, você tá na hora. Nossa, eu pré-xate da hora. Dona, eu te aproveito. Não tem a maquineia de bebida.